Pertinho dele ali o Renato Augusto, ele faz o passe, antecipa legal, ali o Fausto Vera para fazer o corte. Toma para o Corinthians. Quatro bolas ali na primeira trave, Fausto Vera, não conseguiu dominar a bola, escapuliu, foi para cima dele, Pablo, ganhou o Fausto para dentro da grande área. De cabeça o balbuena, Fausto. Aí o Fábio Santos, tocando ali para o Fausto Vera. Matheus Araújo ali com o Roger Guedes. O Corinthians não deixa a bola passar. Dois caras de velocidade pelos lados do campo, ele pode encontrar um espaço que não está encontrando. Olha a chegada do Renato. Gabriel, olha o José Hugo entrando aqui pelo lado esquerdo, dominou, vai para cima dele, a marcação foi bem demais agora. Teve personalidade, saiu bem ali por dentro. Albuena, de novo o Fausto. Fagner. Fez o Renato, Fábio Santos vai passando lá. Fausto Vera. Fausto. Fagner. Fausto se apresenta. Vamos passar aqui na direita. Muito boa de finalização. Talvez o Corinthians, deixando 80%, 75%, já chegou a ser mais de 80%, mas não consegue finalizar tanto. Agora alguns jogadores marcando mais um alto ali. Fausto Vera. Sétima defesa e o décimo ataque. Aqui hoje, torcer amanhã contra São Paulo e contra Agua Santos. Ali o Fábio Santos para ganhar o lance. Renato Augusto, Fausto. Deixa curto ali com o Fausto Vera. Fora o toque para trás ali em direção ao Juliano. Fausto Vera ali tenta o lançamento. Se fecha o Santo André, o Corinthians vem para cima. Boa jogada com o Matheus Araújo. Fausto para o Yuri. Girou a batida. Para o Corinthians. Um para o Santo André. E aí, Noriega. E aí que abriu a porteira. Também o Roger Guedes. Sobrou no Fausto Vera. O Corinthians recupera a posse de bola. O Dano Tiedemann. Fala ali. O Caetano está fazendo uma boa partida também, Milton. Segura. Um bom momento, né? E o Rony, por exemplo, que não está no jogo hoje, também vive um bom momento. Então, acho que vem fortalecido sim. Vai fortalecido sim. O Fagner lá vem lançamento para a entrada da grande área. Matheus conseguiu tocar. O Santo André está desarrumado. O Corinthians. O Zé Hugo vai chegando. Vinha voltando ali para fazer o... Ainda vai ter Copa do Brasil mais para frente. Libertadores. Olha a dividida. O Martão foi bem para o lance. José Hugo. Vai passando ali por dentro. O Fernando. Da equipe corinthiana. O Corinthians que tem a bola. Agora o Santo André sai para a marca. Claudinho vai tentando trazer ali por dentro. Passa para ali na... Arena em São Paulo. Chegou bem. Olha o Fausto Vera aí. Chegou, dividiu. Paulinho. Aí o Fausto. E aí oa o o o o o o o o .